Olá, amados irmãos. Muito bem-vindos à Casa do Senhor. A todos que nos escutam neste momento, presentes aqui na Casa de Deus, no Templo do Senhor, e aqueles que além do Atlântico, que também nos ouvem, nos assistem, que tenham todos um ano muito feliz. Diga-me todos, tenham um ano muito feliz. Tenham um ano muito feliz. O nosso Deus é o Deus de felicidade. Mas há contratempos na vida, alguns permitidos por Deus. Mas o ano não deixa de ser feliz se nós estamos com Deus. Porque quem está com Deus, Deus está com essa pessoa. Hoje estamos determinados a falar sobre um assunto que para mim é muito importante. Trata-se da Ceia do Senhor. O título do assunto em questão é O Partir do Pão. Diga comigo. O Partir do Pão. É isso mesmo. Podem abrir vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos começar a leitura no verso 36. Atos 2, 36 a 47. Enquanto abrem vossas Bíblias, nosso tema de hoje é sobre, eu acerca da ceia do Senhor e o partir do pão, o que não é a mesma coisa. Visto que hoje é o primeiro dia do ano, 2023, e é também o primeiro dia do mês de janeiro, e também o primeiro domingo do ano, não só estamos considerando esta data de hoje, mas sobretudo o que o Senhor Jesus disse acerca desta ceia. Fazer isto em memória de mim. Vamos dizer juntos. Fazer isto em memória de mim. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele por quem tudo o que foi feito foi Ele mesmo, Jesus, em tom de humildade, não como capitão, não como rei, mas em termos de humildade, isto é como que esteja vendo, eu não estou tendo uma visão, mas posso imaginar, acompanhado de 12 homens, e Ele disse, faze isto em memória de mim. parece-me que eu não sou capaz de dar o verdadeiro ênfase a esta ordem do Senhor Jesus. Ela vai além do que eu posso explicar. É verdade. Eu digo isso aos irmãos e fico insatisfeito por não poder ir mais além acerca destas palavras, faze isto em memória de mim. O Senhor Jesus quer ser relembrado, nunca se esqueça disso. O Senhor Jesus quer ser relembrado em tudo, mas principalmente da sua morte na cruz. Jesus já nasceu neste mundo para morrer, para dar a sua vida, para ser o salvador do mundo. Não perca tempo a falar mal dos judeus, dos romanos que fizeram isso, foram brutos, embora seja tudo verdade. não gasta tempo da sua vida a falar nisso. Jesus nasceu em Belém de Judá, exatamente para morrer, para dar a sua vida. Não para morrer de morte natural, mas para dar a sua vida em sacrifício. Retina isso em todos os ouvidos que me estão ouvindo. Jesus fez e tem o resultado, que é a salvação das nossas almas e de tantos quantos crerem nele. Ele dizia que o Senhor Jesus quer ser relembrado em tudo, mas principalmente da sua morte na cruz, para salvar todo aquele que vem a Jesus. Para salvar todo aquele que vem a Jesus. E isto está bem claro, porque não foi por engano que Jesus dê a sua vida no meio de dois pecadores, no meio de dois ladrões. Não foi um engano. Deus não faz nada errado, nunca fez e nunca vai fazer. Um deles creu em Jesus como o seu salvador. O outro não só duvidou, mas ainda puse em palavras do seu próprio pensamento, dizendo e acusando o Senhor Jesus de não o tirar, de não tirar o ladrão da cruz e também de não se tirar a ti. Se tu és, tira-te, gente, daqui da cruz. Neste mundo, no momento em que João Melo está falando à igreja e para tantos quantos estão escutando, quero vos dizer, esses dois homens ainda existam. Esses dois homens ainda estão no mundo. Essas duas pessoas ainda estão nesta terra. Um crê no Senhor Jesus e o outro não crê no Senhor Jesus e ainda tem os seus comentários para fazer além da sua descrença. E isso pode muito valentemente ser debaixo do mesmo telhado. Por isso devemos orar ao Senhor e é por isso que estou falando disso aqui, que estou falando é exatamente por causa disso. Quem é salvo, é salvo. Quem não é salvo tem necessidade de ouvir isso a fim de também dizer, como disse o bom ladrão, é o nome que lhe deram, o bom ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no terreiro. Estamos aqui só por causa disso. Não é só para vos desejar o ano feliz, não é só para fazer a nossa voz serem vida. Estamos aqui exatamente por causa disso. Dizer aos salvos para serem fiéis ao Senhor e dizer aos que não são salvos para aceitar o Senhor Jesus. Vamos agora ler a passagem cuja localização é já de aos irmãos. Atos, capítulo 2. Vamos começar no verso 36. De propósito, está vindo, está usando, aliás, a Bíblia como a maioria dos irmãos tem, Almeida, revista e corrigida. O verso 36 diz assim, Saiba, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificasteis, Deus o fez Senhor e Cristo. Deixe-me dar uma palavra de orientação aos irmãos, porque é importantíssimo que todos que me estão ouvindo prestem atenção, porque eu vou dizer aos irmãos, eu vou explicar aos irmãos o que é essa coisa de o partir do pão. Então, para o contexto deste assunto, e estarei desses versos, e vou continuar a ler. Então, é importantíssimo que os irmãos prestem atenção e não digam assim, eu já sei isso, eu já ouvi isso, eu já costumo ler isso. Não, agora é agora. Esse agora ainda nunca existiu, não vai existir mais. Então, agora, prestem atenção nessas palavras para compreender, senão não vais compreender o que é que eu quero explicar. Está muito bem? Vamos continuar a leitura no verso 37. O apóstolo Pedro é que está falando aqui, e pouco antes disso, veio o Espírito Santo, pela primeira vez, quando o Senhor Jesus, João 14, quando o Senhor Jesus, estava despedindo os seus discípulos, dizia, olha lá, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, outro Consolador. Essa promessa cumpre-se aqui, acaba de ser cumprida agora, e o apóstolo Paulo está, desculpem, o apóstolo Pedro está exatamente confirmando e dizendo o que é que acabei de se passar. então, estas palavras que nós estamos dando foram escritas por Pedro. Verso 37. E vendo isto, e vendo eles isto, compingiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós esteja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Os irmãos, a propósito, parece que o batizar é importante. Talvez alguém não tivesse pensado disso. Ah, o ladrão que estava na cruz não foi batizado. É, mas isso foi um incidente desde que isto que assim fosse. Mas foi um incidente. Os irmãos leram juntamente comigo o verbo que acabei de ler. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois dessa leitura, dá-me a entender que tem que ser batizado. A não ser que seja o ladrão da cruz. Por outras palavras, com isso que está aqui discriminado na palavra de Deus, tanto é preciso crer como é preciso ser batizado. Não sei se alguém quer fazer um desconto a isso. E tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é só batizado. Bom, vamos continuar a leitura porque eu tenho muito para dizer aos irmãos. Então, verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Da sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que queriam estavam juntos e tenham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa o pão em casa a aguda engatou. Vamos ler o verso 46 do princípio. e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singileza de coração levando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Graças a Deus. Deixe-me fazer uma oração ao Senhor. Deus e Terno Todo-Poderoso Pai de Amor aqui estamos como teus filhinhos ao Senhor dentro da tua profunda palavra Senhor. Ajuda-me Senhor a dizer o que está para ser dito e que a minha boca fale aquilo que está na tua vontade e que cada um que está ouvindo e vai ouvir Senhor seja abençoado e iluminado por ti Senhor e que essa bênção perdure em sua vida até a eternidade. Nós já te agradecemos meu Senhor no nome santo e poderoso do Senhor Jesus e os amados irmãos e todos que quiserem podem dizer Amém. Muito muito obrigado. Em 1 Coríntios capítulo 11 no verso 20 até 22 aparece um queixo um queixo um queixo terrível magoa o meu coração há razão que eu estou falando nisso 1 Coríntios capítulo 11 No verso 20 vamos ler Dizem De sorte que quando vos agentais nenhum lugar não é para comer a ceia do Senhor porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e assim um tem fome e o outro embriaga-se não tens porventura casas para comer e para beber desprezais a igreja de Deus envergonhando-a os que não têm nada até aqui e são que chume são que chume feitos pelo apóstolo Paulo quando está escrevendo a sua primeira carta a escuridão para mim enfim como apenas um crente no Senhor Jesus sou apenas o que sou é como uma nuvem preta uma nuvem escura não sei como explicar está falando disso da igreja primitiva estava-se embriagando alguns aliás não a igreja mas da igreja bom vamos ver uma coisa vamos ver uma coisa o apóstolo Paulo está repreendendo os coríntios acerca de um certo abuso entre alguns crentes quando se reuniam para comer agora em atos capítulo 2 como nós lemos os apóstolos estão em ação quando desceu o Espírito Santo como eu acabei de explicar aos irmãos a igreja ainda não existia não estava organizada ainda de facto não havia igreja em atos capítulo 9 o apóstolo Paulo é convertido do capítulo 2 até o capítulo 9 vai uma certa distância de tempo o que nós lemos foi no capítulo 2 foi no dia que desceu o Espírito Santo prometido por Jesus Paulo está escrevendo isso algum tempo depois não muito tempo embora passe aí cerca de 7 capítulos mas não é muito tempo de facto o apóstolo Paulo assistia ao primeiro mártir da igreja Estevão guardando a roupa daqueles que estavam apedrejando mas pouco tempo depois quando ele ia para Damasco fazer coisas parecidas com o que fizeram com Estevão o rei dos reis apareceu no caminho de surpresa e disse Paulo Paulo por que me persegues o homem mais esperto do mundo se derreteu pelos joelhos e disse Senhor quem és eu sou Jesus a quem tu persegues agora este homem com muita más experiência como ele diz aqui porque no verso 23 do capítulo 11 de Coríntios que ele só até o 22 porque é recebido o Senhor aquilo que tão bem vos ensinei Jesus na noite em que foi traído tomeu o cálice e deu o pão e deu etc etc para receber do Senhor agora o que ele está falando então a gente agora vai comparar vai ver como é que a ceia do Senhor não foi ultrajada com aqueles que enfim saíram fora do normal e comia há sempre gente que só está bem quando está fora do normal parece que é para se fazerem vistos porque sendo como os outros ninguém dá por eles então faz seja lá o que for para se tornar grande ou pequeno sempre vale haver mas eu quero chamar a atenção de tudo isso para vos dizer o seguinte o que é que estou querendo dizer e diz que vou vos dizer o seguinte o que é que estou querendo vos dizer quero vos dizer que o distúrbio a desordem de 1 Coríntios 11 20 desse homem que dessas pessoas que faziam o que não deviam fazer não acontecer com a ceia do senhor mas sim com a festa do amor a festa em que os judeus se reuniam como irmãos para a ceia para sear não a ceia do senhor mas uma ceia não se lembra que o senhor jesus foi convidado para uma ceia para um jantar os judeus tinham esse costume que era para que os mais pobres tivessem uma certa oportunidade uma vez na vida comer um prato melhor ou o que se põe no prato mas então mas então em mateus é chamada de essa ceia é chamada de o partir do pão o partir o pão não significava só que o senhor jesus partiu o pão na mesa da ceia era um vocábulo da própria língua que eles usavam quando havia mais do que uma pessoa partiam o pão que era parte do pão para um e parte do pão para as outras pessoas para mais um para mais dois ou fosse o que fosse isso era chamado o partir do pão e nós se não temos cuidado quando lemos a bíblia do facto ainda hoje mesmo gente grande ainda faz erros maiores do que devia ser exatamente porque não querem conhecer o que está escrito na bíblia a primeira impressão que a pessoa toma acerca da leitura é essa que prevalece não é assim que se lê a bíblia sagrada quem quiser ler e conhecer a palavra do senhor é não até falando em teólogos é não até falando em teologia é quem quiser saber o que é que o senhor diz na sua simplicidade para nós realizarmos tem que ler a palavra do senhor de joelhos mas não é com os joelhos no chão é de joelhos espiritualmente falando é com humildade e baixeza não é com exaltado não é cheio de vento não é cheio de sabedoria sem sabedoria nenhuma tem calma lê a palavra do senhor humildemente o espírito santo está perto de ti se ainda não está em ti e ele vai ajudar a compreender desde a bíblia obrigado por esse amém bom eu já não vejo o que ia dizendo eu sei para falar mais de joelho mas obrigado por esse amém então em Mateus 2.42 está escrito nós já lemos mas está escrito que eles perseveravam e dedicavam-se na doutrina dos apóstolos na comunhão e no partir do pão e nas orações isso no verso 42 eu fiz mais um vez os irmãos já lerem mas eu fiz mais um vez e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações este partir do pão aqui é a ceia do Senhor e os irmãos dizem porque aqui é a ceia do Senhor este pão aqui é a ceia do Senhor os irmãos estão ouvindo o suficiente para irem para casa abrir o coração e abrir a mente e os olhos também e ver que isso aqui é a ceia do Senhor é partir o pão é a ceia do Senhor porque é que é a ceia do Senhor vai-te ajudar a perceber os irmãos prestaram atenção a tudo que eu li ele fiz essa leitura exatamente para nós compreendermos isso presteu atenção quando estava lendo eu estava pensando em outra coisa se não presteu atenção vá para casa e lê isso e vê que eles todos eles estavam no mesmo espírito fazendo o que estavam fazendo e fizeram isso também agora no verso seguinte no verso 46 2 46 todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas ei isso não está igual no 42 diz assim perseveravam dedicavam-se na detrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão e nas orações os irmãos estão vendo o conjunto que está aqui quem é que está vendo o conjunto que está aqui eu vou dizer mais uma vez eles se dedicavam na detrina dos apóstolos digam comigo do treino dos apóstolos na comunhão no partir do pão e nas orações eram um em Cristo Jesus o espírito estava ali com eles era uma coisa de todas isso era a ceia do Senhor o verso 46 me peço mais abaixo diz todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo oh oh cá fora do templo na parte fora do templo no no irado no adro no pátio cá fora reuniam-se ali no pátio do templo ponto partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração glória a Deus irmãos uma coisa boa veja se não é a mesma coisa não é o mesmo partir o pão em casa isso é a tal festa do amor o tal agape que uma vez por outra sai da boca de alguém e não explica o que é agape vai fazer isso curto na língua da qual veio as nossas bíblias as nossas bíblias vieram da língua grega o amor tem quatro nomes por exemplo na nossa língua em português amor é amor e também temos caridade há um ano que nós cantamos há um coro que diz caridade é a virtude mais querida do Senhor bom tá bom os enos não servem nunca serviram para doutreinar ninguém punha isso na sua cabeça os enos e coros que nós cantamos nunca serviram para doutreinar ninguém a palavra do Senhor é que doutreina a palavra do Senhor então servir se há um certo desvio na poesia dos enos não tem problema nenhum é poesia compreendo não está errado dizer e contar que amor caridade é amor não está errado mas quando formos averiguar o caso tecnicamente caridade não é amor amor é amor e caridade é caridade agora isso foi um exemplo eu estou dando um exemplo porque eu disse que no grego o amor tem quatro nomes um deles é o agape e para não levar muito tempo com isso ele tem mais três nomes o problema existe no seguinte agora eu vou usar a língua inglesa em português não é muito diferente mas no inglês dá mais dá mais é mais claro fica mais claro uma pessoa eu amo comer chocolate eu amo a esposa eu amo chocolate eu amo minha esposa eu amo meu pai eu amo eu amo já ouvi isso uma vez fui a São Miguel e adorei isso ainda vai além se arrebenta eu posso te falar isso ainda e adorei as sete cidades me diz oh Senhor te devo te adorarás e só aí te servirás irmão em Cristo não ponhas a tua língua aí não se diz isso é adorei não adora nada mas o que estou dizendo é acerca do adorar nós I love this I love that I love this I love that em grego não é assim tem quatro nomes tem o agape que é o cúmulo do amor é o nosso amor compreendem? é o nosso amor esse agape eles tinham faziam uma festa que é a tal ceia que estou fazendo que já falei aos irmãos um dos tipos de amor da língua inglesa é esse agape os americanos gostam muito de usar esse termo quem escreve em inglês gosta muito de usar esse termo então a ceia do Senhor e partir o pão podem ser duas coisas separadas o fato é que a ceia do Senhor a refeição porque era a refeição das casas dos crentes compreende uma o partir do pão nas casas era uma refeição que era feita para se juntar e era nessa ceia nas casas dos crentes que houve o tal derrame de alguns estarem embriagados e não na igreja ou em qualquer não havia igreja templos nesse tempo e não tinha nada a ver com a celebração do pão da mesa e do cálice mas tinha a ver com a festa que eles também estavam trazendo dos judeus do judaísmo para a igreja o que não é nada errado fazer uma ceia com os irmãos um jantar em qualquer lugar e comer e levar ao Senhor mas se alguém se derramar aí nessa ceia não vamos misturar aqui não é fácil misturar mas foi fácil misturar naquele tempo com o partir do pão que é a ceia do Senhor quando ler a Bíblia e eu também com ler a Bíblia vamos exatamente examinar quando for coisas críticas que afinal essa gente que estava embriagada não estava tomando a ceia do Senhor e estava participando de um partir do pão que não é o partir do pão da ceia do Senhor visto que é mostrar aos irmãos de que há dois partidos do pão no verso 42 e no verso 46 muito bem então meu Deus ponto foi o meu tempo pronto o meu tempo oh é elogio os irmãos de estar me ouvindo há tanto tempo calados e estão com paciência ainda vindo para mim então queridos irmãos vamos terminar isso por aqui e mais uma vez vai acontecer para não fugir a regra é que a nossa ceia é sempre tomada numa ânsia mais ou menos como o povo de Israel sair do Egito à última hora com as suas coisas a corneta a tocar e eles saírem à pressa e a nossa ceia o que eu gosto tanto de fazer o que eu gosto tanto de participar é sempre a última hora por causa do horário mas hoje os irmãos vão atrasar os seus relógios e vão chegar a casa a horas pelo menos no seu relógio então fica então entendido olha se algum irmão gostava de ir mais além acerca do que eu falei aqui tem toda a liberdade para conversar comigo agora não acerca disso e até lhe posso dar algumas chamadas bíblicas se necessário para o irmão se orientar melhor deixe-me agora fazer mais uma oração ao Senhor Senhor meu Deus eu te agradeço pelo facto de nos teres trazido a este lugar para ouvirmos a tua palavra Senhor permita Senhor Deus que ela entre em cada coração que eu vi Senhor e que nós nos habituamos Senhor Deus a reverenciar a tua santa palavra Senhor e fazer afirmações naquilo que é firme e não naquilo que nós pensamos meu Deus eu te agradeço por esta oportunidade por estes irmãos que estão aqui escutando por outros que estão escutando ao longe Senhor nosso Deus seja a tua bênção sobre cada um sobre cada lar Senhor porque a tua palavra traz vida paz e alegria em nome de Jesus Senhor eu te agradeço e te peço Amém